A SAP, líder mundial em sistemas digitais para negócios, confirmou a intenção de ampliar a oferta de empregos no Rio Grande do Sul, chegando a 1.200 colaboradores até 2020. O anúncio foi feito em visita do governador José Evo Sartor à empresa em Waldorf, na Alemanha, nesta quinta-feira. O que é mais confortável aqui na SAP foi no sentido de que tem garantido até 2020 um aumento considerável de empregos e de pessoas talentosas no sentido da inovação da ciência e da tecnologia, que passa a ser uma questão extremamente importante. A nova moeda do mundo é o que está localizado justamente no desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Legenda Adriana Zanotto